Todo mundo tem um estilo de vida diferente, e isso varia por diversos fatores, como a cultura local, a sua família e os ambientes onde você está. Mas, Futoshi Matsunaga, já na sua fase adulta, decidiu ter um estilo de vida interessante, envolto em manipulação, golpes, muita agressividade e tortura. Tanto que ele é conhecido como o serial killer, que nunca matou ninguém. Antes de irmos ao conteúdo deste vídeo, eu preciso dizer que eu sou fortemente contra a romantização desse assunto, e eu peço para que você faça o mesmo. Futoshi Matsunaga nasceu em Koko Kokurakita Ward, na cidade de Kitakyushu, na província de Fokoko, em 28 de abril de 1961. Ele cresceu em Wanagawa, outra cidade de Kyushu, fazendo parte de uma família rica. O pai de Futoshi era dono de uma loja de tatami. Nesse contexto, tatami é um tipo de tecido retangular, feito de palha entrelaçada, que é usada comumente como tapete ou revestimento no piso de casas japonesas. Enquanto crescia, ele era bem adorado sua mãe e avó, e na escola, Futoshi era um bom aluno e tirava boas notas. Onde escreviam como dando uma personalidade encantadora. Futoshi também conseguiu ser presidente de classe e fez parte do conselho estudantil da escola. Mas em contrapartida a isso, é dito que ele apresentava problemas disciplinares, como o hábito de mentir e alterar fatos. E em resultado a isso, ele nunca teve a total confiança de colegas ou professores. Também houve o fato de que ele expulsou o capitão da atividade do clube, porque ele mesmo queria ser o capitão. Mesmo que ele nem sequer participava de tais atividades. Durante o ensino médio, ele conheceu Junko Ogata, que será mencionado novamente mais pra frente. Aqui, eles eram apenas conhecidos. Futoshi acabou sendo transferido para outra escola, especificamente somente para homens, quando descobriram que ele estava morando e se relacionando com uma colega mais nova. Após o término do ensino médio, Futoshi assumiu os negócios da loja de seu pai. Mas, dessa vez, ele começou a vender futons japoneses. Por volta do mesmo período, quando ele tinha seus 19 anos, Futoshi se casou e, posteriormente, teve um filho. Essa relação foi bem turbulenta, já que Futoshi era uma pessoa bem agressiva com sua esposa e lhe agredia e a xingava. Mas, mesmo casado, Futoshi ainda se envolvia com outras mulheres. Inclusive, por volta de outubro de 1982, era estimado que ele estava com 10 amantes diferentes. Além disso, ele também praticava alguns golpes para extortir mulheres. Uma das amantes dele, inclusive, era a colega de escola dele, a Junko Ogata. Junko Ogata, nascida em 25 de fevereiro de 1962, em Kurumi, no Japão, era filha de um agricultor muito conhecido na cidade por ser membro do conselho municipal. Junko cresceu em um lar bem conservador e bem rígido. Ela seguia as cegas e as diretrizes bem à risca. Ela se tornou uma professora do jardim de infância após se formar na faculdade. Em um dia no trabalho, em 1985, Junko desmaiou na escola. Deram a ela uma semana de folga, mas ela simplesmente nunca retornou. A escola até tentou entrar em contato com ela, mas eles simplesmente não conseguiram. E no fim, tiveram que dar o último salário dela à sua mãe, Shizumi Ogata. Ela e Futoshi começaram a conversar novamente quando ele ligou para ela, estando interessado em se casar. No início, Junko não estava tão interessado em Futoshi, mas no fim, eles acabaram em um relacionamento, que lentamente também acabou se tornando abusivo. Inclusive, quando Futoshi soube que Junko já havia namorado no passado, ele a obrigou a mostrar seu diário, a agrediu enquanto questionava, gravou seu nome nela com um cigarro aceso e a obrigou a fazer uma tatuagem na coxa, provando que o amava. Ao mesmo tempo, ele contava as mulheres com quem ele queria ficar, que havia se formado na Universidade de Tóquio, uma das mais elitistas do país, por sinal, ou que ele era um romancista e professor da Universidade de Kyoto, outra escola da elite. Em um determinado momento, Futoshi decidiu chamar Junko para trabalhar com ele na loja de futons. Na véspera do Natal de 1982, Futoshi deu uma festa onde ele convidou muitas pessoas, inclusive as amantes dele. Enquanto isso acontecia, a esposa dele estava grávida do segundo filho. Ela tinha noção das amantes, porém não conseguia fugir por conta da gravidez. Sempre que eram agredidas por Futoshi, a esposa ficava irritada e sempre revidava. Mas Junko era agredida em silêncio, simplesmente aceitando o que estava passando. A esposa de Futoshi, inclusive, relata o momento. Junko e Futoshi estavam brigando, até que ele obriga Junko a lamber a maionese que estava no chão. A esposa pede para Futoshi parar, porque o filho deles estava na sala. Mas Junko acaba fazendo o que Futoshi havia obrigado. Essas agressões continuaram, até o ponto da esposa simplesmente não aguentar mais. Então, em um dia, ela pegou o filho do casal e simplesmente fugiu de casa. Também registrando um boletim de ocorrência. Futoshi tentou encontrar ela e seu filho, mas ele não conseguiu. Em 1984, Futoshi prometeu que se casaria com Junko. Mas a mãe dela, a Shizumi, não aprovava o relacionamento deles. Por conta da forma como ele tratava Junko, os abusos que aconteciam. E ela queria que eles se separassem. Em resposta a isso, Futoshi espancou Shizumi e abusou o sexo dela. Após algum tempo, a esposa entrou com um pedido de divórcio e o casal acabou se separando. Até esse momento, claramente a gente pode notar que o comportamento de Futoshi é bem agressivo. Juntamente a isso, ele também tentava controlar bastantes outras pessoas e já tinha começado a praticar a tortura. Após comprar todo o prédio onde a loja de futons era, Futoshi construiu uma sala à prova de som, no terceiro andar da loja, onde lhe dava choque nos funcionários. Nesse ponto, a própria empresa era o local onde Futoshi cometia fraudes e chantagem. Os próprios funcionários também foram incentivados por Futoshi a fazer essas coisas, mas também a torturar os próprios colegas de trabalho e a fazer fraudes, como vender futons de baixa qualidade por preços muito altos. Em 1985, Junko e Futoshi começaram a morar juntos, mas, para isso acontecer, Futoshi disse a Junko que a família dela a odiava. Isso porque, algum tempo atrás, ela havia tentado tirar a sua própria vida e, no fim, acabou convencendo-a de morar com ele. Nesse mesmo período, a empresa de futons já tinha muitas dívidas e reclamações, o que fez com que ambos entrassem no radar da polícia, assim como uma investigação acerca dos dois também estava para ser feita. Por volta de 1992, Futoshi já havia roubado cerca de 180 milhões de ienes, que na conversão para o real, seriam em torno de 12 milhões de reais. Foi também nesse ano que as atividades da empresa de futons acabaram. Junko e Futoshi acabaram entrando na lista de pessoas mais procuradas pela polícia do Japão. Inclusive, eles já até haviam escapado de uma captura policial. É então que, em 1993, as coisas começaram a piorar. Nesse ano, o primeiro filho do casal nasceu e eles moravam em um condomínio em Kokurakitaku. Mesmo casado com Junko, fato que não é especificado exatamente quando aconteceu, Futoshi continuou conhecendo outras mulheres e a praticar golpes com elas. A estratégia deles era dizer às mulheres interessadas que Junko era irmã de Futoshi e o filho deles era sobrinho de Futoshi. Então, ele roubava o dinheiro dessas mulheres. Em abril de 1993, ele conheceu uma mulher casada que tinha três filhos. Futoshi acabou convencendo a mulher de deixar seu marido, levando seus filhos, para fugir com ele. Durante o noção de Futoshi com essa mulher, ele conseguiu roubar entre 11 a 12 milhões de ienes, que seriam quase 800 mil reais. Em setembro desse ano, por razões desconhecidas, um dos filhos dessa mulher acabou falecendo. Os outros dois foram mandados para morar com o pai e o avô, por volta de outubro. Não muito tempo depois, em março de 1994, a mulher também acabou falecendo por razões desconhecidas. A polícia não conseguiu provar que Futoshi e Junko foram quem poderia ter matado a mulher e seu filho. Então, eles acabam conhecendo Kumio Toraya, um agente imobiliário e sua filha. Em um dia, Futoshi embebedou Kumio e o fez contar sobre seus crimes cometidos no passado. Com isso em mãos, Futoshi chantageou Kumio e forçou ele e sua filha a morarem com Futoshi e Junko em seu apartamento. E eles foram obrigados a morar no quarto dele. Isso, basicamente, era o cativeiro deles e, a partir desse momento, eles foram torturados pelo casal. Kumio foi submetido a choves elétricos, comer seus próprios dejetos e ele e sua filha comiam tudo o que caiu no chão. Kumio, especificamente, era colocado em uma gaiola de madeira e era trocutado tantas vezes que, ao fim dessas, entre aspas, sessões, ele não conseguia levantar seus braços ou pernas. Durante essas torturas, Futoshi tirava diversas fotos desses momentos. O apartamento onde eles moravam foi dividido por caixas de papelões, separando áreas onde Kumio e sua filha poderiam estar, das áreas onde Junko, Futoshi e o filho podiam estar. Diversas áreas eram proibidas deles entrarem. Já não bastasse essa situação ser bem precária, eles tinham que sentar e comer no chão, dormir em escorridores, ou no banheiro, em revistas e jornais, servindo como piso e cobertores. Isso de 3 a 4 horas por noite. Era dito aos vizinhos que a filha de Kumio era a sobrinha deles. Incrivelmente, ela ia para a escola todos os dias. E nesse período, Kumio ficava trancado no banheiro até que ela voltasse. Ele era agredido até o ponto de que suas pernas ficassem inchadas. Ambos, Kumio e sua filha, só podiam usar o banheiro uma vez por dia. Só podiam urinar em garrafas plásticas. E se eles acabassem tendo algum incidente, era dado um banquinho para eles comerem ou tomarem aquilo. Com todo esse conjunto, em 26 de fevereiro de 1996, Kumio Toraya, aos 34 anos, acaba falecendo. Futoshi obrigou a filha de Kumio a escrever uma carta contando que ela havia matado seu pai. Depois, ela e Junko desmembraram o corpo e o descartaram no mar da península de Kunisaki. Nesse mesmo dia, Junko deu a luz ao segundo filho do casal. No ano de 1996, Futoshi conheceu uma conhecida de Kumio. Ele disse a ela que era um aluno graduado da Universidade de Kyoto e a fez acreditar que eles se casariam. Ela acabou tornando mais uma vítima do casal e extorquiram dela 5,6 milhões de ienes. Ou o equivalente a 266 mil reais. Assim como Kumio e sua filha, essa conhecida e a filha dela também foram colocadas no apartamento deles. Em março de 1997, a mulher acabou conseguindo fugir pulando do segundo andar. Ela recebeu cuidados de um hospital psiquiátrico, enquanto a filha dela também acabou sendo, entre aspas, liberta do cativeiro. Uma coisa que talvez possa ser inesperada é que mesmo participando das torturas, Junko não queria mais participar daquela vida. Ela não queria ser mais controlada por Futoshi e tinha muito o desejo de fugir dele. Em um determinado momento, Futoshi obrigou Junko a receber o dinheiro que a mãe e a irmã dela recebiam. Quando ela não conseguiu fazer isso, ela deixou os dois filhos com a mãe e ela fugiu para a província de Oita, onde ela trabalhou em um clube de anfitriãs. Não demorou muito para Futoshi notar o sumiço de Junko. Em um dia, ela saiu para trabalhar e simplesmente não voltou. Nota que isso aconteceu em abril de 1997. Então, ele decidiu questionar e pressionar a mãe dela, que não contou nada. Ele também a chantageou, usando o abuso que ele havia cometido com ela em 1985 e também disse que Junko era uma assassina. No fim, Futoshi teve uma ideia muito estranha. Ele fingiria que teria tirado sua própria vida e no funeral ele apareceria e Futoshi arrastaria Junko de volta para o apartamento. De uma certa forma, foi bem isso o que aconteceu. A falsa morte de Futoshi chegou até Junko e a acalmou e ela acabou retornando. Tudo isso para apenas encontrar Futoshi vivo e, uma vez que ele conseguiu fazer Junko entrar no apartamento deles, ele a puniu severamente. Não somente isso, ele também decidiu punir toda a família dela. A primeira coisa que ele fez foi convidar o pai, a mãe e a irmã de Junko para a casa deles. Futoshi os embebedou e eles começavam a discutir sobre os relacionamentos familiares. Futoshi sugeria que os pais dela se separassem, de ele e Junko também se separar e pediam muito dinheiro para continuar com Junko. E não contar às autoridades o que eles faziam. No fim, eles acabaram aceitando isso. A nova rotina deles era de durante o dia, eles iam trabalhar e durante a noite, eles iam até o apartamento. Chegou a um ponto de eles estarem tão exaustos e privados de sono, que Shizumi acabou sofrendo um assistente de carro. Em todas as noites, eles eram obrigados a beber e a discutir sobre os problemas familiares que eles tinham. Depois de darem praticamente todo o dinheiro que eles tinham e não sobrar nada, Futoshi começou a torturar e os manipular para fazer coisas para ele. Por exemplo, o pai de Junko trocou todo o encanamento do banheiro, local onde Kumbiou morreu. Futoshi também começou a abusar da irmã mais nova de Junko, que era casada, e também continuou os abusos com a mãe dela. No fim, o marido da irmã mais nova, também acabou se tornando mais uma vítima de Futoshi. Outra pessoa que também trouxe mais uma vítima dele foi seu cunhado, que no passado já havia sido policial, mas Futoshi queria garantir que ele não fizesse nada contra ele. Assim como os parentes de Junko, Futoshi embebedou seu cunhado e o manipulou tanto, ao ponto de que ele começou a adiar tanto a sua própria esposa e seus pais, tanto a os agredir. O cunhado também acabou trocando os azulejos do banheiro e Futoshi o manipulou mais ainda, quando disse que ele seria preso por alterar a cena de um crime. E ele também o convenceu de ele e seus filhos morassem num apartamento. Futoshi também conseguiu com que a irmã de Junko começasse um divórcio de seu marido. No total, havia mais de seis pessoas da família Ogata morando num apartamento com Futoshi. Eles praticamente não tinham mais uma vida. Os pais pararam de trabalhar, as crianças não iam mais à escola e todos ficavam somente num apartamento. As vítimas começaram a desenvolver tanto problemas psicológicos, tanto como problemas físicos. Com todos não trabalhando mais e não conseguiam mais fazer empréstimos, que esses também eram entregues a Futoshi, o dinheiro acabou acabando. No fim, a família Ogata deu a Futoshi o equivalente a 63 milhões de ienes, que seriam praticamente 3 milhões de reais. No dia 21 de dezembro de 1997, o pai de Junko acabou vindo a falecer, em decorrência dos choques que ele recebia e dos ferimentos que ele também tinha. A própria família Ogata desmembrou o corpo e despachou as partes em banheiros públicos e em rios. Inclusive, Futoshi forçou Junko a eletrocutar seu pai. Em janeiro de 1998, Junko, Futoshi, a irmã dela e o cunhado mataram a mãe de Junko. E no mês seguinte, foi a vez da irmã dela. Em 3 de abril, o cunhado de Futoshi, que já não estava bem, ele estava tendo diarreias e vomitava bastante. E o próprio Futoshi decidiu acabar com a vida dele, dando uma lata de cerveja com diversos comprimidos. Até aqui, eles já haviam acabado com todos os adultos da casa, estando somente os filhos. Em maio de 1998, a sua sobrinha e a filha de Kumil mataram o sobrinho de Junko. E em junho, foi a vez da sobrinha. A forma como as crianças, especificamente, foram assassinadas, eu não acho necessário de comentar. Mas, assim como diversas coisas mencionadas até então, você pode imaginar quão brutal isso foi. Mas, todos foram desmembrados, fervidos em panelas e descartados em rios ou banheiros públicos. Futoshi, querendo conseguir mais dinheiro, conseguiu manipular uma mulher e a convencer de que eles se casariam. Ele a fez colocar os filhos gêmeos dela no apartamento e dar pensão alimentícia. A mulher não tinha muito dinheiro consigo, então ela começou a trabalhar em um sex shop. A mulher deu ao Futoshi 25 milhões de ienes, o equivalente a 1.139 milhões de reais. Você se lembra da filha de Kumil Toraya? Então, até esse momento, ela ainda estava no cativeiro. Agora, uma adolescente, sendo torturada e torturando, vendo todos ao seu redor morrendo, ela sentia que em algum momento, ela seria a próxima. No ano de 2002, de alguma forma, ela conseguiu fugir do apartamento e ir para a casa de seus avós. Ela disse que seu pai estava em uma viagem de negócios. Futoshi acabou sabendo no paradeiro dela, porque uma dentre as várias amantes dele era a irmã de Kumil, e ela acabou contando onde ela estava. Antes de ser recapturada, ela deixou uma carta pedindo ajuda aos avós. De volta ao apartamento, a filha de Kumil foi estrangulada, eletrocutada e teve todas as suas unhas arrancadas por um alicate. Após encontrar a carta da neta, os avós entraram em contato com a polícia e logo ela foi encontrada no apartamento de Futoshi e o Junko. Eu encontrei outra versão que conta que ela conseguiu, em uma segunda tentativa, fugir do apartamento e chegar até a polícia, onde ela contou tudo o que aconteceu, desde as fraudes, os assassinatos e os abusos cometidos por Futoshi Matsunaga e Junko Ogata. É então que no dia 7 de março de 2002, o casal é preso. A filha de Kumil identificou os dois, e a partir disso, uma investigação começou. Os filhos do casal e os gêmeos ficaram sob a custódia da polícia. Quando eles entraram no apartamento, eles encontraram diversas fotos e vídeos dos momentos que haviam sido tiradas por Futoshi. Aparentemente não haviam provas físicas dos crimes cometidos pelo casal, então o testemunho das vítimas foi mais importante. No dia 23 de outubro de 2002, Junko confessou todos os seus crimes, estranhamente de uma forma calma, enquanto Futoshi dizia que as mulheres haviam inventado todas aquelas histórias sobre ele e Junko. Com isso, a polícia conseguiu acusar tanto Futoshi, tanto Junko, dos assassinatos. Com os testemunhos de Junko, da filha de Kumil e dos vizinhos do casal, que relataram os cheiros estranhos que exalavam do apartamento deles, o julgamento começou em maio de 2003, no tribunal distrital de Fukuoka. Durante o processo, Junko os declarou culpada, enquanto Futoshi dizia que Junko havia cometido os assassinatos, que ele não queria as matar, já que as vítimas eram o sustento deles. Em 28 de setembro de 2005, Junko Ogata e Futoshi Matsunaga foram condenados à morte por enforcamento. Eles foram julgados pelos assassinatos de Kumil Toraya, Shizumi Matsunaga, a mãe de Junko, Heiko Ogata, irmã de Junko, Kazuya Ogata, marido da irmã de Junko, Yuki e Aya Ogata, sobrinho e sobrinha de Junko. Exceto pelo pai de Junko, Takashige Ogata, pelo menos não diretamente. Mas, eles foram culpados por o eletrocutar. Os dois recorreram dessa decisão, e no fim, a sentença de Futoshi permaneceu a mesma, enquanto a de Junko foi alterada para a prisão perpétua. Eles levaram em consideração que ela foi manipulada por Futoshi para cometer os crimes. Até o momento, Futoshi ainda está no corredor da morte esperando. Enquanto a filha de Kumil, ela não foi acusada de nada. Na época em que todo o caso acabou vindo à tona, a mídia japonesa, sabendo o quão pesado foi tudo o que aconteceu, decidiram não relatar muitas coisas. Mas, tiveram alguns que fizeram isso. Para todos que entravam no apartamento, Futoshi confiscou documentos e telefones, e só deixava que suas vítimas ficassem com pouquíssimas quantias de dinheiro. Ele também tapou todas as janelas do apartamento, e colocou cadeados nas portas. O título do serial killer que nunca matou ninguém, vem do fato de que Futoshi diretamente nunca matou ninguém. Ele manipulava suas vítimas, ao ponto de que elas acabavam fazendo isso por ele. No fim, o condomínio dos crimes aconteceram e formaram toda aquela área após o casal ter sido preso.